. Gente, boa noite. Boa noite. Gabriel pediu para eu apresentar a Maria Luiza, mas, primeiro, eu queria apresentar o Gabriel, que é o curador da exposição que está sendo um prazer muito grande fazer essa exposição com a Casa do Choro. Uma parceria, uma cumplicidade. Ninguém tem dinheiro, mas todo mundo tem vontade. Saiu. Vocês vão ver depois na cafeteria, no segundo andar, uma exposição pequena, mas está muito bonito. E o Gabriel é isso aqui. E eu estou muito feliz porque eu tenho vários amigos aí de várias épocas diferentes, pessoas que conheceram a Faiga, como a Malena conheceu a Faiga quando ela tinha 16 anos. A Malena tinha 16 anos. Tem aqui o Pedro Abramo, que é neto do Luiz Abramo, que é um gravador maravilhoso, que era amigo da minha mãe. Os dois tinham uma amizade e uma admiração muito grande pelo trabalho um do outro. E tem outros amigos, assim, recentes, novos, mais ou menos. E a Maria Luiza, que é uma super parceira do Instituto Feigl Strover. Eu não conhecia a Maria Luiza. Só comecei a entrar em contato com ela depois que a gente criou o Instituto Feigl Strover. E ela sempre foi muito, muito disponível para qualquer coisa. Qualquer coisa que eu preciso, peço para a Maria Luiza. A primeira coisa que eu falo para ela, não tem dinheiro. Mas ela está sempre disponível. Ela estudou, estuda há muito tempo a obra da FAG. Então é um prazer muito grande chamar a Maria Luiza para cá. Tenho certeza que vocês vão gostar da palestra dela. Pode vir. Boa noite. Sobreviveram as confusões aqui da cidade. Eu queria agradecer essa oportunidade. que o Gabriel está oferecendo para a gente fazer uma palestra. Enfim. E a exposição da FAG. E também agradecer, quando a None está falando, que eu sou uma parceira. Mas ela também é uma parceira. Porque ela disponibiliza material, documentos, para os pesquisadores, os alunos da escola. Tem alguns aqui que já fizeram pesquisa no Instituto FAG. Isso é uma oportunidade ímpar. Cada vez está sendo menor. Porque as instituições fecham, não tem funcionários, não tem nada. E lá é um outro ritmo. E é muito interessante. Inclusive, assim, muitos alunos se tornam voluntários na pesquisa lá com a FAG. Então, é uma oportunidade, não é, None? Também não tem funcionários. É uma troca, hein? Também não tem funcionários. É, mas acontece que é outra coisa, não é? O clima é outro. Bom, na verdade, falar de FAG, como o Gabriel fez a exposição na arte figurativa, e desde quando eu comecei a pesquisar a FAG, eu fiz um recorte na minha pesquisa, alguns anos atrás, do momento que ela deixa a figuração, e ela passa a ser uma artista que, vamos dizer assim, vai ter um destaque, uma consistência muito grande na abstração expressiva ou abstração lírica ou abstração informal. São vários nomes que se recebem com isso. Então, não é falar de poesia e lirismo na FAG, também poderíamos falar dessa poesia e lirismo na figuração, não é? A gente vai ver até aqui, um pouco. Então, FAG, uma artista, plural, desenho, gravura, projetos, tecido, capas de disco, projetos de joia, painéis de parede, enfim. E uma grande intelectual, autora de muitos livros, sobretudo um que anda pelo Brasil inteiro, que é Universos da Arte. Todo mundo que vai começar a dar aula começa com o livro Universos da Arte. Eu tenho visto isso pelo Brasil afora, nas universidades. é um livro, assim, muito especial. E, praticamente, a gente pode falar que a FAG é autodidata, não é? Foi autodidata. Ela fez aqui, ali, algumas incursões institucionais, mas, ela participa de um momento muito importante da gravura artística aqui entre nós. aqui, para vocês terem ideias, eu coloquei várias gravuras, né? Dessa produção dos anos 50 e 60, que é esse momento que eu estou falando para vocês. Então, ela se integra a esse momento, não é? E, por que que nos anos 50 e 60 tem uma atividade tão intensa, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, com gravura? né? Eu chamo de ativação. Alguns críticos, teóricos, chamavam de movimento de gravura. Não é movimento de gravura porque ele não tem indicações comuns do campo estético. Era só porque você reativava, você trazia de novo, né? Esse meio expressivo e foi muito importante. Nessa ativação da gravura, né? Eu chamo, vou fazer um destaque para as contribuições dos núcleos de ensino. Então, quando a gente vê, em plenos anos 50, assim, essa ativação da gravura, não foi naquele momento unicamente. Ele começa, na verdade, para pensar essa gravura que a Faiga vai fazer, que é a gravura como instrumento, né? de criação artística, né? A gravura moderna, pensada como meio de expressão. Alguns lugares, né? Criaram cursos ou tiveram ateliês e que essa turma toda dos anos 50 e 60 esteve em algum desses ateliês aprendendo a técnica, né? E com os pioneiros, sobretudo. Então, na verdade, esse movimento maior da gravura voltada para as questões modernas como instrumento de criação, as sementes foram colocadas já desde 1914 no Liceu de Artes e Ofícios por Carlos Oswald. Depois vão acontecer outras oportunidades. Uma é a Fundação Getúlio Vargas, em 46. A Escola Nacional de Belas Artes começa a ter um ateliê de gravura apenas em 51. Ela tinha até então um ateliê de gravura, mas medalhas. então, é nesse momento aí, em 55, da Escola Nacional de Belas Artes que Guilde vai ser professor de um curso de especialização, não era um curso da escola. A Escolinha de Arte do Brasil, em 52, teve um ateliê, vários professores, Lívio Abramo passou por lá, não é? Vários artistas passavam por lá, não chegavam a ser professores, mas, como diziam, eles davam muita opinião. O Instituto Municipal de Belas Artes também criou um curso de gravura em 53 e o professor foi Iberê Camargo. O Instituto Municipal de Belas Artes é o atual Parque Laje. O Museu de Arte Moderna também teve um ateliê que foi construído e criado, não é? Um espaço só para ser ateliê. Enfim, todos esses, né? Quando a gente vai estudar os gravadores, sempre algum gravador passou por algum lugar. E vocês estão vendo aí que eu coloquei Negrito Fundação Getúlio Vargas, porque foi um curso que foi anunciado, era um curso de seis meses sobre gravura, e que era o dia inteiro. E a Faiga, não é? Ela já estava trabalhando, bem situada como uma secretária trilingue, enfim, de uma multinacional. E ela decidiu, ela já tinha feito algumas incursões, tinha tido amigos, o Axel Leskocheck tinha ensinado gravura, e ela fazia desenho no Instituto de Artes, de noite, depois do trabalho. Então, ela já sempre, né? Desde cedo, quando veio para cá, para o Brasil, ela registra muitas cenas da viagem com desenho. Então, ela já desenhava, já era ligada à arte. Mas, ela quis fazer esse curso da Fundação. Para fazer isso, ela tinha que pedir demissão do emprego. Seis meses, ela achou que não era problema, né? Isso eu estou contando assim como ela me contou. Ela disse, não era problema. Eles não iam achar, assim, uma pessoa que falasse tanta língua junto, né? Eu achei que, ela dizendo, eu achei que ia fazer o curso. Depois de seis meses, voltava tudo e arranjava. Bom, só que, realmente, ela fez o curso e aí desistiu do trabalho e resolveu seguir a arte e ser artista. Então, esse curso é muito importante, né? Por essa questão. Porque tinha, era um curso que tinha uma visão abrangente também, inovadora da formação do artista gráfico. É isso que eu digo a vocês. As disciplinas que vocês estão vendo aí, os professores, era um curso Tomás e Santa Rosa, né? Que era uma figura interessantíssima, ligada às artes visuais e a teatro, cenografia. E os outros professores, né? Cada um de um tipo de desenho, né? Desenho decorativo, estilogravura dentro de um tipo de aplicação de desenho, da água forte, da litografia, a técnica de publicidade. Mas uma coisa que era muito importante, que, a meu ver, foi muito importante nesse curso e fez uma diferença para muitas pessoas que o frequentaram, foi que era o primeiro curso que você tinha a história da arte e das artes gráficas. Então, isso mostrava qual era o entendimento que aqueles professores, e com Hannah Levy, que foi uma figura muito interessante, né? Hannah Levy é uma pessoa que passou pelo patrimônio, Instituto Patrimônio, e deixou muita coisa escrita, né? E deu aulas sobre o barroco no Brasil. Enfim, era uma figura especial. E esse curso, não é? Fez, então, com a FAIA que ela deixasse de lado essa ideia de voltar a trabalhar, enfim. E esses professores também foram professores de outros lugares. Vem aí o Carlos Oswald, que eu acabei de citar, que ele tinha sido professor em um ateliê em 1914 no Uniceu de Artes e Ofícios. Leskochek também, enfim. Então, na verdade, a partir desse curso, grande parte dos alunos voltou-se para a ilustração. Havia uma demanda grande de ilustradores e eles foram fazer ilustração, sobretudo por conta desse professor Leskochek, que era um austríaco, que era um grande ilustrador, já internacionalmente conhecido e que veio da aula aqui, fugido dos problemas europeus dos anos 30. Enfim, esse curso fez uma exposição e, a partir dessa exposição, tem esse comentário de Celso Kelly, né? O curso da Fundação foge aos preconceitos dominantes nas escolas de belas artes e oferecendo as mais variadas técnicas, está enriquecendo sobremodo a sensibilidade e a expressão do grupo de artistas que ali trabalham dedicadamente. O curso em questão é absolutamente diferente. Então, a Faiga foi atrás de uma coisa certa, né? O que realmente valeu. Bom, o que aconteceu no caso com a Faiga? A arte figurativa, ela já estava fazendo, antes mesmo desse curso ela já tinha feito ilustrações, que vocês lá em cima podem ver nas ilustrações do Cortiço. Ela, a ideia, né? Era um tipo de relação com a arte a partir de questões sociais. Isso é o que predomina no final dos anos 40, né? Vários artistas da pintura, da gravura. E, se vocês observam, né? Ela tem séries, né? Tem a série das lavadeiras, tem série de maternidades, tem série de florestas, assim, ela tem um conjunto. E quando a gente olha um trabalho como esse das lavadeiras, a gente fica se perguntando O que que está acontecendo nesse trabalho? Que aquele interesse de representar, né? Fazer uma narrativa das questões sociais, né? Enfrentadas da pobreza, da miséria. Era muito comum em todos os cursos as pessoas fazerem passeios, irem às favelas, né? Copiarem as pessoas da favela, as pessoas, os negros, os pobres, as crianças brincando, enfim. Então, eles tinham, assim, um conjunto de assuntos, né? Que era um pouco comum, tanto na pintura quanto na gravura. Mas na gravura foi muito forte isso. E aí, a Faiga faz essas lavadeiras que nós não... Não nos lembra, né? Elas não nos lembram os ossos do ofício de uma lavadeira, né? Elas estão colocadas de uma maneira, muita circularidade. Então, é coisa muito íntima, né? Muito juntas, muito parceiras, enfim. Na verdade, a gente observa que ela tinha outras preocupações que já estavam acontecendo, isso é anos 50, né? Então, ela já tinha, depois do curso de 46, ela já tinha quatro anos a partir daquilo. E aí, né? Temos também as maternidades, por exemplo, né? Essa da esquerda está lá em cima, né? Então, a gente começa a observar que, ali pelos anos 50, a Faiga começa a ter umas preocupações de construções formais, fazer com que a forma seja ela mesma expressiva, menos narrativo, né? O trabalho dela, enfim. Até que ela chega nesse trabalho, Os Retirantes, de 1952. E ela fala assim, Será que ainda estou falando sobre retirantes, sobre uma imigração de fome, onde as pessoas têm que fugir, deixar todas as raízes da vida, recomeçar uma nova vida em péssimas circunstâncias? E ela mesma responde. Eu não estava conseguindo me deter nesse tipo de realidade. Porque os retirantes, né? Vamos dizer assim, são homens, são mulheres, estão saindo da onde? Indo pra onde? O que que eles carregam? O que não carregam? Nada disso tem informado nessa gravura. Ela, vamos dizer assim, usa um recurso, né? Do contraste bem típico, né? Da gravura tanto do Linoleo quanto da Chilo, né? Na época, da própria tradição. E ela trata de um assunto, e isso é muito interessante, porque ela disse que a partir quando ela estava fazendo esse trabalho, ela também ganhou um livro sobre Cezanne, Paul Cezanne. E esse livro era feito por Erlen Lauren, que era uma pessoa interessada em fotografia e muito interessada em Cezanne. e esse livro fazia, esse fotógrafo foi, procurou aquelas tomadas, né, de foto, das pinturas de Cezanne. E fez, estruturou depois, nas fotografias, qual seria a diferença, né? Estruturou nas pinturas de Cezanne, a forma de compor, né? Mostrando, dando aquela ideia, olha, ele... A fotografia é uma coisa, a pintura é outra. E a Faica ficou muito entusiasmada com esse livro, e conhece a forma de tratar, e descobriu Cezanne. Enfim, junto com isso, ela declara que os retirantes são o limite dessa arte mais figurativa. E eu fiquei me perguntando, sempre me perguntei, né, essa questão que eu mostrei pra vocês agora nas lavadeiras, há nas crianças, há nas mães, há nas florestas, quer dizer, essa preocupação mais formal no sentido de dar autonomia à forma pra ela ser mais expressiva, não necessariamente uma representação narrativa, aconteceu em vários outros temas. e por que nesse ele foi o momento, né, de parar de fazer, quando ela disse que não podia mais estetizar a pobreza? Ela era uma retirante, né, vamos pensar. Então, ela, na verdade, esse aí é um marco, né, de um... da experiência de vida dela, de mudar, né, Polônia, Bélgica, Bélgica, Brasil, né. Então, ela passou por isso, né, deixar tudo, deixar suas raízes, algumas vezes. Então, eu tenho impressão, né, que esse trabalho aí é um marco, não só, assim, de um passado da arte dela, que era esse passado figurativo, né, preocupado com as questões sociais, e também, né, um afastamento de um outro passado, que é o passado existencial. Porque não faz sentido só essa ser o marco do fim, né, porque, na verdade, ela é marco de um começo, né. Na verdade, a partir daí, a gente vai ter outras questões. e ela, em 1990, para mim, em uma entrevista, diz, antes da experiência com a abstração, meu trabalho tinha uma temática social. E, quando me tornei abstrata, os críticos me acusaram de ter traído, por assim dizer, o ideal da humanidade. Eu sabia que não era nada disso e fiquei muito magoada, porque eles realmente me insultaram, disseram que eu era traidora da causa humana. Alguns críticos e artistas romperam relações comigo. Então, esse momento que a Faiga está entrando na abstração, anos 50, a gente já pode falar de arte totalmente abstrata, ligada à questão da expressividade. Então, essa arte abstrata, sensível, ou esses outros nomes, expressiva, ou informal, arte informal, são nomes dados para essa mesma questão estética. No Brasil, nos anos 50, nós tínhamos a chegada que não viu, sobretudo, os trabalhos dos artistas concretistas, dos neoconcretistas. Então, nós tínhamos um ambiente onde os figurativos, como o de Cavalcante, se opunham aos concretistas, os artistas da racionalidade, e os concretistas se opunham e não aos artistas informais, que são esses que trabalham com a questão expressiva, como nós vamos ver, da questão da Faiga. Então, ela me falava que todo lugar que ela ia fazer uma palestra ou um debate, ela tinha toda hora que estar se explicando para poder afirmar a obra dela como algo que fosse sério, que não fosse um charlatanismo, etc., porque as pessoas não levavam a sério muito essa abstração informal, por conta até de uma questão da política das artes naquele momento. e ela, enfim, manteve-se sempre falando da arte, não falando da sua arte, mas defendendo a questão da arte. Ela nunca fazia palestra sobre si mesma. Então, foi um drama. Ela passar para a abstração foi uma coisa dramática. Ela disse que não foi fácil, mas ela disse que sabia o que queria. Ela disse que sabia o que queria. sabia que não era essa a ideia de romper com o ideal da humanidade. E desses artistas e críticos que romperam relações comigo, por exemplo, ela disse que o Lêncio Koscheck ficou muito brabo com ela, porque ele era um ilustrador e toda essa vida de imigrante, enfim, sim. Mas, enfim, ela disse que teve esse preço. E aí eu vou trazer aqui nessa próxima imagem o que depois foi dito sobre ela, sobretudo do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart era uma pessoa, era um personagem incômodo para a Faiga. Onde ela estava falando, ele brigava, chamava atenção, desqualificava a arte informal, desqualificava a arte expressiva. E depois de algum tempo, em 89, numa entrevista que ele me deu, eu fui lá falar com ele com tudo que ele tinha dentro da Faiga. Coisas terríveis que ele dizia. E eu perguntei, Ferreira Goulart, como nós vamos pensar a Faiga? Eu não consigo pensar do jeito que você escreveu e pensou. Aí ele disse para mim, com ela eu me enganei. Aí ele disse isso aqui. Uma das coisas, né? A importância do trabalho dela na linguagem abstrata é exatamente esse. O de uma artista que desde o começo buscou no seu trabalho fundar a significação da nova linguagem. A arte abstrata é muito interessante que, vamos dizer assim, um projeto pessoal dela, uma questão pessoal, existencial, se transforma para a questão da arte abstrata no Brasil num ponto importante que é dar consistência, né? Porque esse tipo de arte que nós vamos ver, ele não é suscetivo a você criar grupos, você criar manifestos, porque exatamente é um tipo de arte que parte da... Trabalha a subjetividade, os acasos, a intuição. Então, você não pode botar isso no manifesto, a intuição em manifesto, né? Então, também o Frederico Moraes diz algo que eu acho importante, que ele diz que a Faiga contribuiu com a sua obra para mostrar que o informalismo, que é um nome também dado, né? A abstração lírica não é um vale-tudo, um território da desorganização, da desconstrução. A obra dela ter organização sem perder o seu caráter lírico. A gravura de Faiga foi sempre um elemento de reflexão. Então, foi muito importante porque ela era... Era disso que ela era condenada, Quer dizer, um trabalho que não tinha seriedade, né? Outras pessoas também. E esse caráter de organização. Porque era confundido organização com estruturação. Então, esse trabalho de qualquer artista informal é estruturado. Mas não segundo a geometria. Então, é uma estruturação mais livre. Bom, então, nós estamos já com um grupo, né? Dois exemplos do que a Faiga vai fazer. Sempre quando se falava do trabalho dela, se dizia que ela vinha e apresentava paisagens com climas orientais, né? Eu trouxe esses dois exemplos aqui exatamente por isso. Quer dizer, essa ideia de trabalhar uma espacialidade onde o vazio, né? Realmente funciona como ponto de transformação, né? Das coisas que vão se transformando diante do nosso olhar. Ela fez um álbum, esse álbum, dez gravuras. Que são gravuras em metal ou xilogravuras. Também não demorou muito, não é? Apesar desse empate, desse drama dela ter abandonado as caudas. Eu falei do... Ela dizendo, mas ela sempre fala assim, e me lembro que ela tinha falado, que o Guelde chegou perto dela e disse assim, ô menina, onde você acha que vai com isso, né? E Guelde era assim, um mito, não é? Importantíssimo pra gravura. Ela já tinha ganho a primeira Bienal de São Paulo. O prêmio foi dele. Então, ela pisava em ovos, não é? Mas aquele meio. Enfim, mas em 57, na Bienal de São Paulo, a de 56, ela já ganhou menção honrosa, etc. Enfim, e em 57, ela vai ser premiada com um conjunto de oito gravuras. Onde a gente vê já, vamos dizer assim, se inscrevendo no trabalho dela, um elemento que vai ser, vamos dizer assim, um fundamento da sua poética, que é a questão da transparência. Aqui a gente já começa a ver que ela divide em duas grandes áreas o trabalho dela e não faz oposição, quer dizer, ela chega com as cores de um ponto até às vezes a sua saturação, mas ela faz encontros, ela estabelece encontros aí, que seriam essas passagens, não é? E isso vai acontecendo sobretudo por conta dessa transparência, não é? De algo que se forma e se destrói diante da gente e vai nos levando de um lado ao outro do trabalho, sempre com essa ideia de uns equilíbrios assimétricos, não é? Isso, vamos dizer assim, vai dando... Vamos dizer assim... Não gosto da palavra característica, mas assim, o que é próprio, não é? O trabalho da Faida. Melhor ainda, não é? Ontem, em 58, ela manda obras para a Bienal de Veneza. O grupo brasileiro era Marcelo Grasman, Guilde, e tinha uma exposição especial de Segal. E ela? Ela disse, é uma loucura que eu fiz, não é? Era recém-começada, gravadora, e lá fui eu junto com aqueles monstros da gravura. Enfim, ela apresentou 12 estilo gravuras. Isso é muito importante falar, porque no mundo da gravura, Guilde levantou bastante a gravura num olhar ainda da tradição, do expressionismo, narrativo, figurativo, mas havia um complexo de inferioridade entre o estilo gravador e o gravador em metal. Porque era uma técnica simples, uma técnica que parecia que não promovia ou não favorecia nada mais complexo. No entanto, vocês podem observar aí o que a Faida faz com a xilogravura. Então, realmente, é inusitado. E segundo o Clarival Prado, que estava lá em Veneza, tem um artigo que ele diz que desde o começo, quando as gravuras foram colocadas, a sala lá, as pessoas se interessaram muito. E ela ganhou o prêmio sem lobby nenhum, ela não foi, ela só tem da... Como é que se diz? Da recordação da Bienal, a foto, até tenho, não botei aqui, mas a foto da sala onde as obras estavam, e o telegrama dizendo que ela ganhou. Então, esse trabalho dela mostra, tem um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, da parte dela. Vocês estão vendo que eu botei números aí, 58, 27, 58, 26. A partir do momento que ela entrou definitivamente nessa questão da abstração, ela até dava, às vezes, uns títulos. O descanso, o repouso, o amanhecer, o anoitecer, enfim, nomes bastante poéticos. Ela disse que achava que ela estava fazendo uma ponte poética com o trabalho dela, mas aí era o contrário. Se ela escrevia lá ao amanhecer, as pessoas ficavam procurando sol, não achavam sol. Então, ela decidiu que ela não ia mais dar título aos trabalhos, ela ia numerá-los. E essa numeração é muito importante, porque essa numeração integra o trabalho dela, a obra dela, em vários tempos. Primeiro, vamos chamar aí, o 58 é o ano objetivo que nós temos no nosso calendário. Então, ela fez esses trabalhos em 1958. Tudo bem. O 26 e o 27 é o 26º trabalho de 58, ou o 27º trabalho de 58. 58. Então, aí já não é mais o tempo objetivo de todos nós, não é? Mas aí é o tempo, o objetivo é, mas do processo criativo dela. Então, nesses quatro dígitos, a gente já tem grandes questões para tratar. E ela, quando começa a fazer as suas gravuras, e a gente está vendo aí, as gravuras com essa transparência, etc., elas vão também nos fazer com que a gente entre no tempo de olhar essa obra. Então, são três tempos que ela conjuga de uma maneira muito particular. Nessa exposição, de 12 estilografuras lá na Bienal, ela só fez uma em preto e branco. Aí vocês podem observar, quem tem um contato maior com a estilografura, o quão é diferente essa estilografura. O quão ela se afasta do entendimento tradicional de uma estilografura. Primeiro, essa extensão. Vejam já 85 centímetros. Como ela já, aqui atrás nesse trabalho, ela já está trabalhando muito a composição com um nível de musicalidade. A gente olha aí essas linhas, que são sinuosas, que estão absorvendo esse repouso horizontal. E elas vão caminhando de um lado a lado, da esquerda para a direita. E, em alguns momentos, elas têm uns embates aí com outros gráficos, que interrompem ou mudam um pouco a direção, como se fossem verdadeiros acordes. Então, parece que é uma melodia e que recebe aqui uns acordes. Então, num certo sentido musical o trabalho dela vai ter, vocês vão ver. Então, esse tipo de gravura, esse Clarival disse que as pessoas ficaram muito impressionadas lá. Sobretudo com esse trabalho. Porque fugia tudo que as pessoas conheciam, o que elas tinham de estilografura. E aí eu trago aqui um outro trabalho. E a Ana Letícia, que é uma gravadora também, muito interessante, que faz parte desse momento da ativação da gravura. O que ela diz, se ela foi precursora na gravura em metal, ela foi muito mais na xilografura. Pois ela conseguiu o rendimento que não se conseguia aqui. Não era usado aqui. Realmente, esse tipo de trabalho que a Faida faz. E é interessante porque essa questão da leveza e das ideias de uma coisa mais orientalizada, daquele começo que eu mostrei para vocês, eu resolvi ver essa questão da arte oriental. E aí, na pintura chinesa, você tem dois traços que são muito interessantes, que a pessoa, quando vai fazer a pintura, aprende. Um traço que se chama Fei Pai, que quer dizer o pincel seco. Então, traçar um pincel bem molhado, mas ele fica seco. Então, aquilo que sai do seco é muito parecido com isso que a Faida faz nas extremidades das formas. Deixa eu ver se... Olha aqui. Essa da esquerda, essa cor vinho, Vejam que ela reduz, um pouco apaga o limite conforme a cor vai começando a perder essa intensidade por essa questão, que é típico desse traço na pintura, mas aqui é gravura. Ela está fazendo gravura. E o outro seria o pincel de sergas largas e distantes uma da outra. Então, também se faz esses traços e se diz que a distância entre esses traços é para um sopro. Para ter um sopro de vida, o sopro do papel. Então, o Faida vai fazer muito isso. Aqui já tem mais alguma coisa, mas esse trabalho minucioso, em cima da matriz de madeira, é algo realmente, como diz a Ana Letícia, inusitado. Outra artista, Renina Katz, todas as duas artistas vivas ainda, diz, as imagens a que ela se propunha estavam todas elas apoiadas em critérios, em critérios muito bem refletidos. E isso era uma coisa meio rara e que fazia distinção. Porque a ideia do critério, ela está respondendo um pouco aquelas críticas que, entre outros, o Ferreira Aguilar fazia, de que essa arte aqui era o vale tudo. Era o que mais se falava. Era o vale tudo. Tudo o que faz está bom, quer dizer, não tem estruturação, não tem organização. E vocês podem ver que não pode ser isso. Então, a Renina Katz, que também foi colega dela naquele curso da Fundação Getúlio Vargas, hoje gravadora, morando em São Paulo, e que também teve uma fase figurativa, preocupada com questões sociais, e também passou para a abstração. Ou aqui, vocês podem ver bem esses traços, porque essa ideia era... Por que eu fui lá atrás desses traços da pintura? Porque todo mundo falava em Oriente quando olhava para a pintura, para a gravura da Faio. Então, vamos ver o que tem do Oriente que ela faz aqui, além dessa questão desses espaços de transformação, esses brancos, o brancos do suporte aparecendo. Mas é isso aí que vocês estão vendo aí nessa matriz aí, nessa forma alaranjada. Vejam como é o resultado, como se fosse de um pincel que estava com muita dita e, de repente, ficou seco. É o pincel seco lá do Oriental, enfim. Falar de Faio é impossível não falar desse trabalho, que é o painel do Itamaraty. Esse trabalho tem uma história muito interessante. Semana passada eu falei dele no congresso, porque dessa história... Enfim... Vladimir Murtin, embaixador responsável por decorar a parte interna do Palácio do Itamaraty em Brasília, o Palácio dos Arcos. Aqui nós temos o Palácio do Itamaraty aqui do Rio de Janeiro, também recheado de obras de artistas brasileiros. E, então, o novo Palácio dos Arcos lá em Brasília, o Vladimir Murtin procurou vários artistas para comprar obras dele. E ele queria, foi lá na Faiga, queria seis gravuras na Faiga. E essa era uma oportunidade de tanto, não é? Porque era um espaço, ia ser criado um espaço, não é? Onde circulavam pessoas de muita categoria intelectual e interesse na produção da arte brasileira. E esses artistas todos, cada um teria uma sala especial. A Faiga disse, disse, ela me contou. Ela disse, quando ele escolheu, eu olhei assim, eu falei, não vai dar certo isso. Tá com cara de galeria. E aí ela disse, Vladimir, vai ficar com cara de galeria isso. Ele escolheu um de cada, assim, diferente, né? Talvez não tivesse unidade. Você não quer que eu faça um trabalho pronto, exatamente para essa sala especial? Aí ele topou, mais ou menos, calcular uns três a quatro meses para ela estar fazendo o trabalho. E esse trabalho durou nove meses e meio. Uma gestação, não é? Enfim, para vocês terem ideia aí, olha lá. Sete xilografuras em cores sobre papel de arroz. Cada uma com 80 por 35. A área total gravada tem 80 por 2,45. A área total do painel, 1,4 por 2,80 metros. Enfim, algo absolutamente inusitado do ponto de vista da xilografura. Né? Esse trabalho. Primeiro, pela questão da cor. Né? Então, foi assim, um caminho de expansão da cor, onde os espaços já nascem coloridos. Essa é uma questão. Bom, aí, nove meses e meio depois, Vladimir Murtin voltou. Encontrou o painel pronto e pilhas de gravuras em torno, ali, nas paredes, perto das paredes, no chão, nas paredes lá da sala da bateria da FAI. Ele perguntou o que era aquilo. Ele falou, ah, esses são estudos que foram ficando pelo caminho, que fui fazendo, fui mudando. E o que você vai fazer com isso? Ela disse, ah, vou jogar fora. Ele disse, vamos fazer uma exposição onde você é presente o painel e os estudos, as provas. E ela tocou. Então, foi realizada, em 1968, essa exposição no Museu de Arte Moderna, onde os painéis, cada painel, o desenvolvimento de cada um estava um paralelo ao outro e o painel pronto no centro. E aí, isso foi muito importante, não é? Já dizendo da questão da importância do trabalho da FAI para a gravura no Brasil, quer dizer, a gravura brasileira, não é uma questão só dela, pessoalmente, mas é um marco do trabalho dela. Essa exposição serviu exatamente para mostrar aquelas pessoas resistentes a esse tipo de administração que naquilo ali, isso aqui não é um vale em tudo, não é? Porque quando você vê para cada uma dessas pranchas quantas ela fez antes e foi ajeitando, não é? E ela começou fazendo seis. A gente não sabe, eu não tenho, eu perguntei a Dona aí se ela... A gente não acha uma foto, mas ela, quando ela estava já com o trabalho quase pronto, o livro Abramo visitou em 68 e naturalmente falaram sobre alguma coisa. Depois ela escreve uma carta para o livro Abramo dizendo, enfim, terminei o painel. E aí eram sete gravuras. E aí o livro faz um comentário que ela tinha realmente saído daquele ritmo de dois, 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 né? Que seria um ritmo mais duro para algo que fosse mais solto, né? Um sete, teria sido muito bom. Enfim. E aí ele diz, na carta dele, ele diz assim, eu espero que as pessoas que vão ver, e ela conta que vai ter uma exposição, que os críticos, né, comecem a observar o seu trabalho com mais cuidado. Porque essa possibilidade deles verem o seu processo de criação, né? Que é uma coisa íntima, né? Que acontece no ateliê. Aí você abandona uma determinada gravura e começa outra, ou faz outra coisa. E ela desnudou-se dessa exposição. Então foi muito importante. E aí a exposição foi considerada a melhor exposição de 1968. E com essa exposição ela ganhou um prêmio, né? Da cultura do Rio de Janeiro, o golfinho de ouro. Então ela foi premiada por causa disso. Esse painel também, né, vive uma situação no aniversário de 25 anos da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ficou combinado que cada país, né, pertencente à instituição, enviasse obras de um artista como presente. E o painel foi a obra enviada, né, pra constar de uma grande exposição que a ONU fez de todos os países, né, que faziam parte dessa organização. Então é muito importante esse trabalho. Agora ao mesmo tempo, quer dizer, antes de continuar aqui, eu queria dizer assim também, tem algumas coisas, notícias bonitas que eu tô dando, mas eu fico triste porque esse painel, ele... Eu fotografei em 89, os fotógrafos, o meu amigo, a Louturão. E esse painel, ele escapou do incêndio do Museu de Arte Moderna, mas não escapou da água dos bombeiros. Então vocês olhem aí, né, eu faço questão sempre de apresentar este, e tem outros, né, e outros colecionadores, eu lembro da Faiga, a Faiga tinha um painel desse na sala, né. Então vejam aí como é que ele estava nesse ano. Era diretor do museu, Paulo Rickenhoff, e na época ele se mostrou muito preocupado, temos que fazer alguma coisa, sobretudo aqui da esquerda pra direita, na quinta obra tinha muitos fungos já, né. e não foi feito nada. Eu não tenho ideia, quero ver se eu consigo ir lá de novo fotografar pra ver o que que aconteceu, porque ele voltou pro arquivo, pro acervo, né, e sabe Deus como é que ele estava. É um trabalho dessa ordem, dessa moto, enfim. Ela fez a carta, e eu agradeço sempre a Noni, porque a Noni está dando acesso a gente, né, os alunos, tem alunos aqui que fazem trabalho também, ao que tinha, né, no acervo da Faiga. Então cartas, e ela faz uma carta, porque esse painel ia ser exposto na Austrália, então pra um diplomata. ela explica, porque ela não falava da obra dela, né, nas entrevistas que eu fiz com ela, ela não fala do trabalho dela, ela falava de outras coisas. Então ela diz, quis criar um espaço festivo e cantante, e espero que o tenham conseguido. Vocês olhem pra cima e vejam o cantante, né. Uma série de sete gravuras verticais, formando em conjunto uma grande horizontal. quis resolver cada gravura independentemente, e, no entanto, ligá-las num ritmo comum e crescente, como se fossem movimentos de uma sinfonia. É, não é uma sinfonia, não é? Quem pensa em Kandinsky, né, Kandinsky faz umas comparações com a questão da arte, da música, das artes visuais, porque ele fala que as cores são como se fossem teclas, né, e o artista vai usar essas teclas pra construir um acorde, e o acorde é a obra. Então ele chama sempre cada órgão, são acordes, então estão aí os acordes da Faia. Vocês veem que há, né, ela trabalha, uma coisa muito interessante, que fica movimentada no trabalho, porque ela, é, ela, ela, a estrutura em duas grandes diagonais, né. Então, é, um grupo de formas caminha numa direção, e a outra, né, na outra direção, então dando um dinamismo muito grande, porque essa organização já supõe que você quer dinamismo no trabalho. Bom, mas eu gostaria de mostrar aqui os detalhes pra vocês terem ideia, né, da, vamos dizer assim, da sofisticação dessas gravuras. Então, as, os veios, né, das madeiras usadas, né, ela fala que usou 32 matrizes, aqui tá, à direita, tá um detalhe dessa, da esquerda aí, da prancha, então vocês localizem o detalhe e vejam, incrível, né. E aí a gente começa a observar que esse tipo de trabalho dela, e aí aqui eu voltaria pra aquela ideia dos três tempos que eu disse, né, do título, que é, marca dois tempos, e aqui um tempo que é da obra, né, e aqui, realmente, o fundamento do trabalho dela nesse painel são as transparências, que eu acho que elas são metáforas da duração, né. Duração desse olhar que vai se aprofundando, né, e o caráter lírico do seu trabalho vem exatamente desse movimento, né. É... Emil Steiger, um literato que fala sobre lirismo, ele diz que a poesia lírica é como se fossem as ondas do mar. mal elas estão chegando e se encostando na areia, já estão sendo destruídas e sendo, né, substituídas por outras. Então, não há um perfil, né, não consegue fechar o perfil. E essa transparência da FAI é um pouco isso. A gente vai olhando e cada uma dessas formas, né, vai nos empurrando pra outra. E o interessante é que a gente não sabe, né, não sei se ela fez algum registro, mas assim, de qual foi a ordem que ela fez a estampagem, né. Que matrizes foram primeiramente estampadas, não importa, ela nos dá um trabalho e que a gente é que vai criar esse caminho das formas, né. Então, a gente, às vezes, né, subverte o processo dela e ela oferece essa possibilidade de subversão porque você vai olhando, vai entrando. Então, o que você vê primeiro, necessariamente, não é o que foi gravado por último, no caso, né, do processo dela. Então, é muito interessante esse sentido, né, de você ir construindo o seu olhar, né, no trabalho dela. Enfim... Por exemplo, aqui, né, vejam aí, essa prancha 6, né. Eu não consigo, eu fui aluna da Escola de Belas Artes, eu até fiz gravura também, gosto. Eu não consigo pensar como é que uma pessoa consegue fazer isso com estilo de gravura, né. Essa leveza, né, essa questão que a faiga... E essa cor aqui embaixo é metálica. Também ela coloca a metade, tá? É como se fosse um prateado. Então, vejam que ela... E aqui dá pra vocês verem os caminhos, né, que eu disse pra vocês. A esquerda na prancha 4, tá o conjunto, né, de formas que estão subindo, né, e caminhando segundo o ritmo. E aqui a gente vê, com mais detalhe, né, o outro lado, a outra direção que tá sendo tomada por essa fragmentação, né, que ela faz, né, dessa cor alaranjada. Aqui a última prancha, né, também um detalhe. Enfim. Então, na verdade, esse painel, né, ele ganhou, acabou ganhando, assim, uma dimensão no campo da arte no Brasil. E, no caso da faiga, quer dizer, ela vai continuar, isso é só 1968, né, isso é só 1968. Ela, né, até 2001, né, ela trabalhava, né. Então, é o sentido de que é uma obra-prima, né. Sempre brinco, assim, às vezes quando falo com os alunos, eu digo, essa é a Monalisa da faiga. Ela fez outras coisas também muito interessantes, né. Mas esse trabalho, porque ele tem esse sentido, né, dela se lançar diretamente nessa questão do informal, estrutural, e eu uso o termo de que isso aí é uma engenharia lírica. Quer dizer, parece que são termos que não podem ser, né, podem ser conjugados, mas é exatamente o que ela faz o tempo todo. Ela conjuga razão e imaginação o tempo todo, né. Então, e é isso que traz leveza. Vamos dizer assim, é... Teve alguém que escreveu que esse painel é um momento, né, de uma razão apaixonada. Então, esse sentido, né, essa leveza. Aqui tem uma foto dela, eu imagino, ela fez 30 painéis. Então, por isso que são nove meses e meio, né, disso. Foram nove, sete meses, se eu acho, fazendo as gravuras e dois meses só tirando cópia. E ela dizia assim, que sem trégua, né. Ela disse, eu acordava, alvoçava, o painel, eu jantava o painel, eu dormia o painel, né. Então, é uma identificação incrível. E eu gosto muito do que ela diz aqui, porque... Exatamente o que ela pensa, né, e sempre pensou com arte também, quando fala dos outros artistas. É... Esse trabalho resulta desse pensamento, quer dizer, a concretização do que ela realmente pensa sobre arte. Se meu trabalho não fala por si só, não se comunica, não adianta eu dar milhões de explicações, inventar milhões de palavras, escrever milhões de livros. Nada disso vai salvá-lo. Realmente, o que eu quero comunicar, eu procuro fazer através da linguagem formal. Agradeço a vocês. Acaboumos aqui. Então... Agradeço a vocês. Hoje em dia entra lá... trial deimedoria. Hoje em dia, os servem assim a fazer com a trânsito. Agradeço a seus Mahab grain, Para-t-tei... Obrigado.